Então você passou por um tratamento conservador ou um tratamento cirúrgico e está em dúvida de quando começar na fisioterapia, não é verdade? Mas não se preocupa que essa não é só a sua dúvida, é de muitas pessoas que já passaram aqui em nosso canal, outras pessoas que acompanham as nossas lives aos sábados. E é isso que eu irei tratar para ver se eu esclareço de uma vez por todas essa sua dúvida, tá? Você vem pesquisando aqui no YouTube há algum tempo, não é verdade? Então vamos lá, vou esclarecer um pouco desse assunto para você. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, se você é novo em nosso canal, meu nome é Eberton Araújo, sou fisioterapeuta e aqui no canal da PhysioHunner Brasil tratamos sobre os mais diversos assuntos voltados à área de saúde e também a traumato e ortopedia, sempre com foco ali na fisioterapia, tá bom? Então seja muito bem-vindo à PhysioHunner Brasil. Com isso, peço a sua inscrição, isso é totalmente de graça e é bem simples. Aqui abaixo do vídeo tem um botão com o nome Inscreva-se. Clica nele, logo depois vai aparecer um sininho, coloca lá em todas as notificações. Assim você não vai perder mais nenhum dos nossos vídeos e muito menos as lives. É onde você vai ter a oportunidade de ter a sua dúvida ao vivo, diretamente comigo, tá bom? Então não perde tempo, realiza agora a sua inscrição. Ah, e se no final deste vídeo ainda restar alguma dúvida, também é bem simples. Só deixar aqui abaixo nos comentários para que eu possa te responder, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos lá, vamos esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Então aí, quando eu devo iniciar na fisioterapia? Pessoal, existem alguns momentos. E que momentos são esses? Alguns casos é logo depois ali, algumas horas após a cirurgia. E outros, dias, meses depois, tá? Então que situações são essas? Vamos lá. Existem fraturas que, logo após o paciente ser operado, o médico já orienta o paciente sair da cama, o paciente realizar a descarga parcial de peso, logicamente ali, ó, com auxílio da fisioterapia. E esse início, né, esse atendimento inicial, acontece no próprio ambiente hospitalar, com a ajuda ali do fisioterapeuta, logicamente, né? E outro momento, o que eu digo é dias depois, meses depois. Por quê? Existem fraturas que necessitam aí de um tempo para que possa receber algum tipo de descarga de peso. Com isso, você vai passar por um processo, um momento, né, de imobilização, ou até mesmo utilizar aqueles fixadores externos. Em alguns casos, ainda não é autorizado a pisar. Mas, enfim, você vai passar por um retorno comédico, ortopedista, aí ele vai reavaliar a sua fratura. Dependendo da situação, aí ele vai dizer, ah, você já pode iniciar a descarga parcial de peso. E aí que mora o detalhe. Porque em alguns casos, o médico só relata isso. Não, você já pode, ó, começar a pisar ali devagarinho, caminhar em casa. Mas esquece de orientar a fisioterapia, tá? Então, em todos os casos que o paciente passa por um processo de imobilização, imobilização, ou cirúrgico, o paciente precisa ser encaminhado aí para a fisioterapia. Porque a imobilização e o próprio tratamento cirúrgico altera diversas funções, por exemplo, ali na perna do paciente, necessitando de uma reabilitação específica. Então, você tem esses dois momentos. Um que pode ocorrer logo após a cirurgia, né, horas depois, e outros que podem ocorrer meses após. Ou seja, quando o seu ortopedista liberar, tá bom? Outro detalhe, é isso que é muito importante. Pessoal, não realizem essa descarga parcial de peso sem a orientação do seu médico. Principalmente se você utiliza algum tipo de placa. Por quê? Se você pisa, realiza, coloca peso sem estar liberado, essa placa pode o quê, ó? Quebrar. E lá vai. Vai precisar passar pelo novo tratamento cirúrgico, e certamente não é isso que você quer. Não é verdade? Então, não realize descarga de peso sem a orientação do seu médico ortopedista. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí esses momentos que vocês devem aí iniciar na fisioterapia. Então, espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!